Perante os participantes do evento neste sábado em Nambuangongo, a líder da organização da mulher angolana, Joana Tomás, fez um apelo no sentido de ver a OMA mais coesa. É a base que segura a nossa organização. Devemos reforçar a nossa coesão interna e a nossa unidade, uma marca constante no processo da nossa organização. E mais participativa no combate à violência doméstica. Devemos, para além de olhar dentro da nossa organização, ter também um olhar atento na sociedade. Está a crescer o número de mulheres que estão a bater nos homens. Ainda que o marido, por enquanto, não traz o sustento em casa, devemos respeitar. No momento de abertura das Assembleias de Balanço e Renovação nas estruturas bases da organização que decorrem até outubro, a número 1 da OMA aproveitou também encorajar o povo em geral para a fiscalização das ações de governo e, deste modo, contribuir para a melhoria do que está bem e a correção do que está mal, tendo manifestado o apoio ao presidente do partido, Empelá. Nós é que temos responsabilidade de vigiar e ver bem se eles estão a fazer bem ou mal. Se o administrador comunal não está a exercer bem a função, fala com o administrador municipal. Se o administrador municipal não está a fazer bem aquilo que realmente foi estipulado para fazer, fala com a governadora. Apois o ato de abertura do evento, Joana Tomás não saiu de Nambangongo sem antes interagir com antigas dirigentes da OMA. Como é o caso da Conceição Gomes, que esteve no ativo entre 1978 e 2015. Fiz muito tempo de 2015 dar o CC para a OMA, mas nunca deixei nada ao partido. Aqui, Joana Tomás também reservou um tempo para a entrega de bens diversos aos habitantes locais.